O que construiu o próprio motorhome? O vento no cabelo, a caminhada livre pela areia, o cheiro de mar que acalma, a água salgada bate nos pés e renova a alma. É a liberdade de ir e vir para onde quiser, a hora que quiser. E como chegar até esses lugares? Simples, dirigindo a própria casa. A gente não precisa nada além de um biquíni, um chinelo e uma canga. Uma camiseta, uma bermuda e um prato de peixe, o que mais que a gente quer? Agora eu estou brincando de casinha. A casinha da Louise agora é um motorhome, um ônibus adaptado. Por causa da pandemia, as nossas equipes de reportagem estão seguindo um protocolo de segurança para evitar a contaminação. Um dos critérios desse protocolo é não entrar na casa dos entrevistados, não entrar na casa das pessoas. E como a gente entende que um motorhome é a casa onde essas pessoas estão morando agora, toda a nossa gravação está sendo feita do lado de fora. Há 17 anos, a Louise botou na cabeça que queria essa vida, que se preparou para isso. Mesmo quando surgiu um companheiro que ficou meio assim com a ideia. No começo ficava meio estranho, assim, porque a gente trabalhou a vida inteira, né? De repente você larga tudo, joga tudo para o lado e vai para a estrada, né? Ficava meio estranho. Mas logo, logo já peguei a ideia e vamos embora. Desde setembro, o roteiro do casal é onde tiver calor e praia. Ao vir para o motorhome, o que você não quer saber mais? De casa, fixa, porque é muito grande, tem que fazer faxina, tem que cortar a grama, tem que cuidar de coisa demais. O motorhome, se você cresceu a grama, a gente muda de lugar, entendeu? E se não gostou da vizinhança, a gente também muda de lugar. Daqui é só para frente, nunca para voltar para trás, né? O meu adereço é o mundo. Que coisa! Opa, dá licença, gente? Oi, bom dia! Posso chegar aqui no quintal de vocês um pouquinho? Dá vontade! Vamos conversar aí, então! Vamos! A Pepelândia é o novo mundo do Pepe. Aqui dentro cabem todos os sonhos dele e da esposa. Um mundo de roteiros e rotas. O último endereço fixo há 12 anos foi Brasília. Hoje é Pontal do Paraná. Amanhã, ele ainda não sabe muito bem. Porque é tudo assim, sem pressa. Quando a gente vai ficando mais maduro, a gente começa a ser mais ponderado nas decisões. E eu acho, hoje em dia, que a gente não deve deixar para amanhã aquilo que você pode tentar fazer hoje. Se eu pudesse voltar no tempo e começar tudo de novo, eu teria feito isso antes. Uma vida sem compromisso, sem aquela preocupação de ficar olhando para o relógio toda hora, a sensação de liberdade. Para quem ama essa vida de motorhome, o destino é um detalhe. O importante mesmo é aproveitar o caminho. Se a moradia não é assim tão grande, o que importa mesmo é que o quintal é enorme e pode ser qualquer lugar do mundo. E o mundo do motorhome é a nova praia do Rodolfo. Foram 20 anos trabalhando com consultoria para a operação de aeroportos. Há um ano, ele resolveu pousar em Pontal do Paraná. Ele administra um camping que recebe famílias viajantes do país inteiro. O lugar tem estrutura para fazer 60 veículos. É gostoso esse tipo de relação porque você acaba não tendo só clientes, você acaba tendo vários amigos. A pandemia trouxe uma vontade de sair e quem tinha equipamento, que estava se sentindo em casa, tinha vontade de frequentar o camping. Esse jeitão de viajar levando a casa junto mexe com a imaginação de tanta gente. E foi a saída para não interromper planos. Quem pode, viu no motorhome a oportunidade de continuar na estrada, mesmo com a pandemia. Passeando, com todos os cuidados e mantendo o distanciamento. É a diversidade, então ficar num lugar só, poder passear, curtir. A simplicidade misturada com o conforto, entendeu? É isso que atrai. Você não fica no mesmo lugar enjoado de ficar num lugar só, entendeu? O Moacir e a esposa, que são de São Paulo, antes da crise do coronavírus, colecionavam fotos de bons momentos pelo Chile, Argentina e outros países do Mercosul. O sonho era ver a neve. Mas com as fronteiras fechadas, agora escolheram as praias do Paraná para passear sem aglomeração. Ah, eu gostei muito, não conhecia. A ilha do Mel eu achei maravilhosa. A gente não conhecia nada da praia do Paraná. É muito gostoso, eu achei muito tranquilo, muito cegado, muito boa. É um amor, um sentimento que une tanta gente, tantos casais. O sonho do Moacir e da Clori, quando casaram há quase 50 anos, era viajar o mundo numa Kombi com colchão e geladeira. Um tempo passou, a oportunidade de ter um motorhome surgiu e hoje eles coordenam o grupo Estradeiros do Paraná. São 700 sócios, donos de um motorhome só aqui no estado. E vários entraram para o grupo agora na pandemia. Você está na sua casa, você não deixa de estar protegido. Obviamente que em alguns locais você tem que ter contato com o público externo, que é a questão de abastecimento, a questão de abastecimento do veículo, abastecimento da nossa casa, você acaba tendo contato. Mas ele é, às vezes, muito menor do que você estar na sua residência fixa na sua casa. Muitas viagens. Nós estamos com o motorhome há 17 anos. A gente fica muito pouco tempo em casa, na casa fixa. Na coleção, números que fazem o coração de qualquer viajante disparar. 47 países no currículo, 18 estados do Brasil, 9 motorhomes, 70 anos de idade. E ele quer mais. O que lhe atrai nessa vida de motorhome? A vida de motorhome é ímpar. Na vida de motorhome, a grande vantagem que você tem, e por isso que cada dia está crescendo mais, é a liberdade. Você tem a liberdade de escolher o local que você vai. Você pode parar em qualquer local que seja permitido. E você pode desfrutar, no meio do caminho, todas as coisas que a natureza te oferece. Seu Amadeus está com planos de largar a casa fixa em Piracuara para sempre e rodar o Brasil de volta. Por enquanto, ele tem usado o motorhome para viagens curtas de lazer, mas principalmente a trabalho. A pandemia não foi uma barreira. Ele está sempre em São Paulo por conta dos negócios. E em vez de ficar em hotéis, o motorhome dele é hospedagem e também escritório. Eu posso ficar trabalhando sem ter que carregar a mala, descarregar a mala, me preocupar de estar vestido com terno ou não para entrar ou subir ou descer no hotel. Tenho café da manhã que tem formalidade e tudo. Aqui eu tomo meu café da manhã, trabalho, tenho uma reunião às 10 horas no banco, eu ponho meu terno que está aqui pendurado, vou no banco e volto e estou na minha casa. É um processo de desapego, um lar que carrega o mínimo possível, o necessário. Um lar sobre rodas que carrega o que realmente importa para essas pessoas. Nem os 17 mil quilômetros de distância da Ásia desanimaram o jovem sonhador de uma família simples de jacarezinho. Wilson viu aquilo tudo que parecia tão distante da realidade dele e pensou. Um dia eu vou conhecer todo esse mundão. Bateu dentro de mim uma coisa assim. O mundo é lindo. A gente tem que conhecer. Não adianta juntar riquezas, bens materiais e não usufruir. Depois de 27 anos como comissário de bordo, viajando o mundo inteiro de avião, Wilson trocou as rotas no céu por roteiros na estrada. Há quatro anos, caiu no mundo com a esposa Daisy de Motorhome. O que a vida em Motorhome proporciona para vocês, diferente de um viajante comum que pega o avião e vai? Tem um motorhome, no meu caso, que eu consigo me desvencilhar dos sapatos, das bolsas, de fazer unhas, de pinturas, de cabelo. Sabe, vai ficando tudo muito mais simples, vai ficando tudo mais libertador. Hoje eles estão no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Mas já passaram por 16 países da Europa e também das Américas. Do Ushuaia no extremo sul ao Alasca lá no norte. E as aventuras renderam por parte da família o apelido carinhoso de vovôs por aí. E o queridinho que me leva para tudo com a becã, minha casa fica. Hum, que ruim, hein, vovô? Um brinde à la paz. A vida, a estrada. Sou da Califórnia. Qual o tamanho do seu sonho quando a gente fala em moradia? Seria uma casa num bairro nobre da sua cidade, num condomínio bacana? Um apartamento grande, espaçoso, com uma vista linda? Ou então algo que caiba em 7 metros quadrados, mais ou menos? Que você pode rodar qualquer parte do mundo levando a sua casa móvel? Pois existem empresas especializadas em fabricar esse sonho do jeito e com a necessidade que o cliente quiser. Um período de 4 a 6 meses. Esse é o tempo médio para a transformação. Essa fábrica em Campo Largo, em 37 anos de história, já fez mais de 300 motorhomes. de 7 metros quadrados a 20 metros quadrados. Caminhão, ônibus, van, furgão, o que o cliente pedir? Que tipos de pedidos que já chegaram aí para você dos clientes? Olha, já fizemos veículos com banheiro e durmassagem, já fizemos veículos com local para colocar um automóvel dentro do veículo, né? Então, já fizemos veículos para levar ovelha dentro, cachorro, enfim, tem uma série de pedidos diferentes, né? O pai do Marco começou tudo. Trabalhava como latueiro numa empresa de ônibus. Um dia, um cliente pediu um motorhome. E ele e o filho não pararam mais. E todos os detalhes são pensados. Tudo é um pouco diferente da montagem de uma residência, né? A parte de marcenaria é uma parte um pouquinho mais complicada, porque a gente trabalha num veículo, às vezes, com formato arredondado. Então, os móveis têm que ser todos feitos dentro do carro, né? Eu não consigo fazer um móvel quadrado e colocá-lo dentro. Eu tenho que fazer todo ele moldado para cada veículo. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, sim. A empresa cresceu e também aluga motorhome. Para aquelas pessoas que não têm condições ou que preferem não comprar um, mas querem ter o gosto de uma aventura assim, nem que seja por uns dias. São oito veículos com diárias que variam de R$ 260 a R$ 1.000. E a pandemia aqueceu o mercado. Reservas para esse ano já fecharam faz um tempo. Locação disponível só para o ano que vem. Porque você viaja dentro do teu núcleo familiar, né? Então, virou uma forma segura de viajar, tá? E aí, a procura para locação aumentou aí esse ano em cerca de 50%. Os carros são todos higienizados antes de cada locação. Por isso, antes de outra viagem, a gente aproveitou para conhecer um deles. Esse aqui é o modelo mais comum, perfeito para um casal, para duas pessoas, mas está homologado para cinco pessoas viajarem. Aqui tem uma salinha de estar, mesinha aqui, ó, que dá para mexer. Esse sofá, inclusive, ele vira sofá-cama, dá para mais uma pessoa dormir. Aqui a gente tem o banheiro, né? Portinha aqui fechar para isolar na hora aqui do banho. Aqui uma mini cozinha, pia, fogão com duas bocas para quem quiser cozinhar. Todos os armários aqui equipados, também com fechadura com trava, para não ter o perigo aí de, durante o deslocamento do veículo, a porta abrir e cair tudo. Aqui um espaço de circulação, pode ser cama para dois solteiros. E, durante a noite, na hora do descanso, essa almofada vem para cá, a gente encaixa e está pronta a cama para dormir. Esse aqui tem um espaço de 1,70 mais ou menos, praticamente o tamanho de uma cama comum que a gente tem em casa. Para o Giovanni, é a realização de um sonho. Ele veio de Minas Gerais, de férias com a família, para alugar o motorhome aqui e conhecer o Paraná em Santa Catarina. É como se eu estivesse brincando de carrinho. Com certeza absoluta, eu estou realizando um sonho e não me arrependo, não. E tem sonhos que são construídos pelas próprias mãos. Eu fiz do jeito que eu quis. Fabricação própria, como dizem, pão caseiro. Foram anos e anos na boleia, na estrada, viajando, mas a trabalho. Aí chegou a aposentadoria e o seu Valfrido pensou, por que não aproveitar a vida, mas ainda no conforto de uma casa? Foi aí que o companheiro de anos de luta se transformou no companheiro de lazer. Por favor, vamos conhecer a minha casinha? Uma mesinha com quatro banquetas. Daí eu tenho o banheiro, que ele é a gás. Em 1974, o seu Valfrido comprou o caminhãozinho 608 zerado. Ele usava para viajar pelo Paraná em Santa Catarina entregando bananas. Fez um baú adaptado em cima da carroceria para curtir os fins de semana. Depois, veio a reforma geral e virou um motorhome. Foram sete meses de trabalho com a ajuda do filho em frente de casa. E hoje, sempre que pode, ele foge para ver o mar. Mas eu me sinto feliz dentro do meu. É, porque o meu é meio, bem amplo para duas pessoas. Ele é bem confortável, bem arejado. Quando eu posso, eu vou junto, né? Às vezes vou com ele ou às vezes eu vou atrás dele. Então, chego lá, ele já está com a casa pronta, arrumada, o camarão frito, com a cerveja gelada. E a gente aproveita o fim de semana juntos na praia. O sol gostoso é muito bom. Aí, pode ver. E é tudo num capricho só. Da pia de granito, a cama sempre arrumadinha. Aí. Gostei. E aqui, o senhor, onde o senhor está sentado aqui, ele é a sua janela para o mundo? Ele é o seu quintal para o mundo? Saí debaixo da água, como dizem, né? Ganhei a vida com ele e hoje eu curto junto com ele. Então, vida longa e infinitas rotas para esses aventureiros do mundo. Aplausos. 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 Aplausos.